Você já conhece nosso aplicativo Liturgia Diária com Áudio? Além das liturgias, temos centenas de orações, reflexões e outros conteúdos em texto e áudio. Liturgia Diária com Áudio Vox Católica. Seu momento diário de reflexão. Baixe gratuitamente na Apple Store ou Google Play Store. Liturgia Diária. 27º Domingo do Tempo Comum. Primeira leitura. Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 24. Leitura do Livro do Gênesis. O Senhor disse, Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Então, o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e trouxe-os a Adão para ver como os chamaria. Todo o ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E Adão deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas Adão não encontrou uma auxiliar semelhante a ele. Então, o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois, da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. E Adão exclamou, Desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsorial 127 O Senhor te abençoe, de Sião, cada dia de tua vida. Feliz és tu se temes o Senhor, e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos has de viver, será feliz, tudo irá bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda, no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira, ao redor de tua mesa. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe, de Sião, cada dia de tua vida, para que vejas prosperar Jerusalém e os filhos dos teus filhos. Ó Senhor, que venha a paz a Israel, que venha a paz ao vosso povo. O Senhor te abençoe, de Sião, cada dia de tua vida. Segunda leitura Hebreus capítulo 2, versículos 9 a 11 Leitura da carta aos hebreus Irmãos, Jesus a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra, por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em favor de todos, ele provou a morte. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação, por meio de sofrimentos. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados, são descendentes do mesmo ancestral. Por esta razão, ele não se envergonha de os chamar irmãos. Palavra do Senhor Graças a Deus Evangelho Marcos capítulo 10, versículos 2 a 16 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou, O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse, Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu, Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse, Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade, vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhe as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E está com a gente aqui no estúdio Antônio Santoro para mais um programa Conversando sobre a Palavra. Oi, pessoal. Oi, Sônia. Tudo bom com vocês? Pessoal, antes de começar o nosso programa de hoje, eu queria trazer para vocês o comentário de um dos nossos ouvintes chamado Leandro Benetti. Olha, foi um comentário, gente, que me emocionou demais. Ele vem falar para a gente que ele leu a Carta de São Tiago, né? Nós fizemos esse desafio durante as últimas semanas para que vocês lessem a Carta de São Tiago. Várias pessoas leram e postaram nos comentários e isso alegrou demais a gente. Mas, em especial, eu queria trazer esse comentário do nosso irmão Leandro. Ele diz que ele fez a experiência de ler, de rezar a Carta de São Tiago e ele convidou também a comunidade, a comunidade dele, para fazer essa mesma caminhada junto com ele. E ele diz que vários foram os testemunhos profundos dessa leitura, dessa prática de vida. Gente, que maravilha a gente poder ler a Palavra de Deus e ela se tornar uma prática na nossa vida. A Carta de São Tiago é um dos grandes exemplos de como a gente pode viver uma vida cristã de acordo com os ensinamentos de Jesus. Parabéns a todos vocês que leram a Carta de São Tiago. Parabéns a todos aqueles que ainda vão ler ou que estão lendo a Carta de São Tiago. E parabéns, particularmente, ao Leandro Benetti. Leandro, você nos emocionou com esse comentário, convidando a sua comunidade para ler junto com você. Isso é ser uma testemunha viva do Reino de Deus. Isso é ser um evangelizador dos nossos tempos. É você conclamar as pessoas que estão do seu lado para caminhar no mesmo caminho que você. Parabéns, Leandro. Parabéns para todos os nossos irmãos que também leram a Carta de São Tiago. Então, pessoal, eu peço mais uma vez, nos ajudem a evangelizar. Nos ajudem a evangelizar deixando like nos nossos vídeos, deixando um comentário, qualquer comentário, compartilhando o nosso trabalho com outras pessoas, se inscrevendo no nosso canal e também, pessoal, fazendo como o Leandro, convidando as pessoas ao seu lado para caminhar junto com você nessa linda viagem rumo ao Reino de Deus através da nossa história. Hoje, nós celebramos o 27º Domingo do Tempo Comum. E a nossa liturgia, gente, ela vai trazer para nós uma temática que fala sobre o projeto que Deus criou para o homem e para a mulher. Um projeto que tem por finalidade a criação de uma comunidade de amor, de uma comunidade que não seja abalada por qualquer intempére da vida, mas de uma comunidade que seja estável e indissolúvel. A intenção da comunidade é ser uma sociedade de ajuda mútua, onde cada um deve fazer todos os esforços possíveis para a felicidade do outro. Assim como toda comunidade de amor, assim como toda comunidade fundamentada nos projetos de Deus, ela também não pode ser uma comunidade de orgulho, uma comunidade onde os seus integrantes olham somente para os seus próprios interesses. Mas ela precisa ser uma comunidade de amor, uma comunidade de doação, uma comunidade, gente, de serviço. A primeira leitura de hoje, ela é retirada do livro do Gênesis, que é o primeiro livro da nossa Bíblia. Essa leitura, assim como todos os relatos das leituras que narram a criação feita por Deus, ela deve chamar a nossa atenção exatamente para o fato de que muitas vezes nós somos capazes de perceber as maravilhas que Deus faz a nosso favor. Mas nós damos pouca importância para as suas orientações, para o sentido mais profundo que está contido em cada uma delas, em cada uma das suas obras, nem em cada uma das obras da criação. Nós damos pouca importância para as suas propostas para nós. Deus, gente, criou o homem e a mulher para constituírem uma comunidade de amor, uma comunidade onde possa existir uma plena integração, uma comunidade que foi destinada a viver originalmente num lugar de felicidade e de vida plena. Mas nós não costumamos dar muita importância para isso. Não damos muita importância para a voz de Deus, para as suas instruções. Nós queremos sempre brincar, né, com os presentes que a gente recebeu, mas não gostamos de ler o manual de instruções. Nós costumamos pensar de acordo com outro tipo de lógica, uma lógica que não é a lógica comunitária, é a lógica do eu quero. Nós costumamos pensar baseados numa lógica individualista, que prioriza interesses pessoais, deixando o outro sempre em segundo lugar, se não em terceiro ou em quarto. É exatamente a partir daí que seguimos, pessoal, por caminhos tortuosos na vida, que não eram aqueles caminhos planejados por Deus para nós. Então, nós não podemos tomar esse texto de hoje como uma tentativa de se fazer a narração de um fato histórico. Ele não é uma reportagem, gente, que traz para a gente minúcias de acontecimentos relativos a um fato específico do passado. O nosso texto de hoje, assim como grande parte das narrativas do livro do Gênesis, ele tem um caráter fundamentalmente teológico. Ele faz parte de um livro que quer nos ensinar que a origem da vida do mundo e das pessoas está ligada diretamente a Deus. É obra de Deus. A palavra Gênesis, gente, tem esse significado. Gênesis significa origem, significa algo a partir do qual alguma coisa tem a sua origem. Mas o livro do Gênesis, ele não tem, gente, a intenção de mostrar para nós com exatidão, né, com precisão científica como esses fatos ocorreram. Não é essa a finalidade. A narrativa, ela é feita pelo autor do livro com a utilização de muitos símbolos, de muitos recursos literários comuns na região da Mesopotâmia daquele tempo. Essa narrativa, né, ela se utiliza dessa linguagem simbólica e de recursos literários que eram comuns para aqueles povos. E ela ganha aqui, na narrativa do livro do Gênesis, uma nova formatação, uma nova catequese, que vai vir de encontro com a fé do povo de Israel. Existem muitas divergências a respeito da data exata em que esse livro foi escrito. Muitos estudiosos dizem que ele foi escrito por volta do século XIV a.C. E outros até chegam a datar o livro do século X a.C. Mas o essencial, gente, o fundamental desse texto e de todo esse livro é que ele nos faça compreender o ensinamento, um ensinamento sobre Deus e sobre o lugar que as pessoas ocupam no seu projeto de criação. É esse ensinamento teológico que diferencia a narração do Gênesis das narrações dos outros povos daquela região. O nosso texto de hoje, ele nos situa no Jardim do Éden, no local perfeito que Deus criou para que a gente pudesse viver, para que a gente pudesse viver uma vida onde todas as nossas necessidades, tanto materiais quanto espirituais, pudessem estar sempre satisfeitas. Era um lugar onde não faltava absolutamente nada. Mas, para que Adão pudesse ser plenamente feliz, faltava alguém do seu lado, alguém com que ele pudesse compartilhar a sua felicidade. Porque, afinal de contas, gente, ninguém é feliz sozinho. E essa era exatamente a visão do catequista, do autor que escreveu o livro do Gênesis. O ser humano não foi criado por Deus para viver na solidão, para viver no isolamento. Ele foi criado para viver em comunidade, para viver dentro de um relacionamento. E é essa questão que Deus resolve no nosso texto de hoje. Então, antes de criar a mulher, Deus permitiu que o homem desse nome a todos os animais do campo e a todas as aves do céu. Na cultura dos povos do Oriente Antigo, dar nome às coisas criava um sentimento de posse sobre elas. Na visão do autor do livro, esse fato é importante, porque ele mostra que Deus concede autonomia, Deus concede posse ao ser humano diante de toda a criação, diante de toda a obra criadora realizada por Ele. Mas, né, mesmo tendo autoridade sobre toda a obra da criação que acabava de ser confiada a Adão, ele não era plenamente feliz. Faltava algo a mais para que Adão pudesse ser plenamente feliz. Faltava alguém com quem ele pudesse compartilhar a obra da criação. Alguém com quem ele pudesse compartilhar a sua felicidade. Então, gente, Deus realiza uma nova intervenção na obra da criação. Ele coloca Adão num sono profundo, retira uma parte do seu corpo e, a partir dela, ele cria a mulher. Mas por que Deus colocou Adão num sono profundo? Deus não poderia, simplesmente, estalar os dedos e fazer surgir a mulher? Pois é, né? Podia. Mas, na concepção dos catequistas do povo de Israel, a criação era algo exclusivo de Deus, que não podia ser nem presenciado pelo ser humano. Então, para o ser humano restava apenas contemplar e admirar a criação de Deus. E depois, depois de ter criado a mulher, Deus faz a apresentação de um para o outro, como um verdadeiro padrinho, né? E o homem acolhe a mulher como sua companheira, reconhecendo nela o algo a mais que fazia falta para que ele pudesse ser plenamente feliz. E o nosso texto termina com um comentário feito pelo autor. Não é um comentário de Deus, nem um comentário do ser humano. Diz ele, por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. É o amor que vem de Deus, essa força que não compreendemos, que faz com que o homem e a mulher busquem essa unidade, esse encontro que deve levar a ambos a criarem uma comunidade de realização plena. Gente, o ser humano, ele não foi criado por Deus para viver sozinho, para ficar na solidão. O ser humano foi criado para amar e para ser amado. É isso que nós aprendemos quando vemos que mesmo depois de toda a criação ter sido submetida a Adão por Deus, Ele não estava completamente feliz. Não bastava só aquilo. Era necessário alguém do seu lado para que tudo aquilo que Deus havia concedido a Adão pudesse ser compartilhado. E então, o nosso texto diz que da costela de Adão, Deus criou a mulher. Mas, gente, a palavra costela também, ela não é a melhor das traduções para o termo que é usado pelo autor do nosso texto. Talvez a melhor tradução seria lado ao invés de costela. Tanto na versão hebraica do texto como na versão grega, a palavra que é utilizada no lugar de costela tem um significado de lado. Deus criou a mulher a partir do lado do homem. E isso, pessoal, tem um significado muito importante. Porque o sentido verdadeiro do texto é dizer para a gente que a mulher foi trazida à existência por Deus a partir do lado do homem. Ela não foi tirada da cabeça para não estar acima do homem. Ela também não foi tirada dos pés para estar abaixo do homem. Ela foi criada a partir do lado do homem. E lado, pessoal, significa uma condição de igualdade. Nem acima, nem abaixo. Perceberam? Então, vejam, gente, quanta beleza existe na criação de Deus. E tantas vezes a gente ignora isso. Porque nós damos mais ouvidos a outras vozes que querem distorcer as maravilhas que foram criadas por Deus. Colocando essas maravilhas dentro de um outro foco de compreensão. Dentro de uma outra realidade. Quantas vezes as pessoas que foram criadas por Deus para viverem em comunidade, para viverem em relacionamentos, quantas vezes essas pessoas preferem se isolar, abrir mão de tantas coisas para percorrerem caminhos de egoísmo, caminhos de recusa aos relacionamentos junto, ao lado daqueles que vivem a sua vida na mesma época que elas. Toda pessoa que fecha o seu coração ao amor, a partilha, ao compartilhamento da vida é uma pessoa isolada, é uma pessoa infeliz, pessoas que se preocupam tanto com a realização da vida profissional, que se preocupam tanto com dinheiro, com status social, em serem reconhecidas publicamente, com um tipo de êxito que não é capaz de realizar plenamente as suas vidas. Elas abrem mão do amor, elas renunciam às suas famílias, elas não têm tempo nem para os amigos e depois de muito tempo, depois de terem alcançado várias dessas metas que foram traçadas por elas durante a vida, elas se reconhecem vivendo em um enorme vazio. O que elas construíram, gente, de acordo com o projeto de Deus, muito provavelmente não construíram nada. essa leitura de hoje, gente, é um aviso muito claro para cada um de nós de que a vocação primeira do ser humano é o amor. E o amor não pode ser vivido de maneira isolada, de maneira individualista. O amor só pode ser vivido dentro dos relacionamentos, na vida em comunidade, numa vida de partilha. Por fim, gente, nós precisamos também desmistificar apagar das nossas cabeças essas concepções que alguns grupos religiosos têm quando desvalorizam o amor humano, o próprio matrimônio, colocando as pessoas que optam por ele como se estivessem em uma escala de santidade inferior, pessoas que veem na sexualidade humana sempre algo que faz remissão a pecado. Não é essa visão que a palavra de Deus mostra para a gente no dia de hoje. Na concepção de Deus, o amor entre o casal é algo que está desde sempre no projeto de Deus. É algo que foi criado por Deus desde o início dos tempos. E se foi criado por Deus é algo santo, nunca vai ser algo pecaminoso. Deus criou o homem e a mulher para compartilharem a sua obra, para partilharem a vida juntos, para formarem uma comunidade de amor onde ambos possam se realizar plenamente, para compartilharem as suas existências. Lembremos sempre que o homem e a mulher foram criados com o mesmo nível de importância. Foram criados para estarem um ao lado do outro durante a caminhada da vida. Foram criados para serem companheiros, não para serem submetidos um pelo outro. Eles são originados da mesma carne, eles participam do mesmo projeto, eles têm a mesma dignidade, eles se completam um ao outro e devem ser sempre parceiros que se ajudam mutuamente para que possam atingir a sua realização plena. Eles precisam se respeitar sempre um ao outro e lutar contra qualquer atitude que signifique dominação, prepotência, subjugação ou escravidão. Esse é o projeto de Deus. Na segunda leitura de hoje, gente, nós vamos começar a refletir sobre a carta aos hebreus. Essa carta, gente, ela tem um autor anônimo, não chegou para o nosso conhecimento quem escreveu essa carta. A gente só sabe que ela foi escrita alguns anos antes da destruição do templo de Jerusalém que ocorreu no ano 70 da nossa era. E os destinatários dessa carta eram comunidades cristãs, muito provavelmente de origem judaica, ou seja, eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que ao invés do ânimo e do engajamento que eram característicos do iniciozinho do cristianismo, que sempre foram sinais marcantes das primeiras comunidades, esse pessoal já estava tomado pelo desânimo, muito em razão, é claro, por causa das perseguições que eles sofreram. Lembremos que o Império Romano perseguia implacavelmente os primeiros cristãos, além ainda da própria perseguição que os judeus radicais também faziam. E é em virtude disso que o autor tenta apresentar através dessa carta um estímulo, um alento que pudesse vivificar novamente o ânimo dessas comunidades no meio de tantos desafios. O autor da carta tenta mostrar para os seus leitores, numa linguagem bastante teológica, que tem uma característica bem ao estilo judaico, que Jesus é o sacerdote pleno, através do qual todas as pessoas têm acesso direto a Deus e podem permanecer em comunhão total e permanente com Ele. Na cultura judaica, pessoal, o sacerdote era quem fazia esse elo, essa ligação da comunidade com Deus. Então, dentro dessa visão, através de Jesus, que é o sacerdote por excelência, essa ligação, essa comunicação tornou-se direta, livre e definitiva. A intenção do autor, então, é provocar um avivamento, um renascimento da experiência de fé daquelas comunidades, fazendo com que elas sejam recolocadas, reanimadas na sua relação com Deus através de Jesus. O texto que a gente leu hoje, ele faz parte da primeira parte da carta. O autor diz pra gente que pra cumprir o projeto do Pai, Jesus aceitou se despojar das suas prerrogativas divinas. Jesus era Deus também. E Ele se fez um pouco menor do que os anjos. Então, logo em seguida, Ele diz pra nós que Jesus precisou passar pela humilhação da cruz. essa explicação vai muito além do nosso trecho de hoje. Ela vai do versículo 10 até o 18, enquanto que o nosso texto para no versículo 11. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, é sempre bom reservar um tempinho pra ler o contexto completo da nossa leitura. Essa é uma prática muito boa, gente, que a gente deve ter o hábito de fazer um aprofundamento do que a gente lê na missa. Então, essa cruz pela qual Jesus passou é a expressão máxima de uma vida de amor aos irmãos e de cumprimento à vontade do Pai. Foi morrendo dessa maneira que Jesus ensinou para as pessoas como elas devem viver as suas vidas. Qual é o caminho que elas precisam percorrer pra chegarem até a vida plena, até a vida definitiva. É um caminho de amor, é um caminho de amor aos irmãos, de obediência ao projeto do Pai. Um projeto que chegou até nós por Jesus. E Jesus, com a sua ressurreição, libertou as pessoas de um medo terrível, de um medo da morte definitiva, mostrando pra todos que a morte não é o fim de tudo, pra aqueles que vivem uma vida de amor, de serviço a Deus e de serviço aos seus irmãos. Gente, a desobediência de Adão, que nós vimos Adão hoje na primeira leitura, a desobediência de Adão ela trouxe morte e sofrimento pra humanidade. Antes eles viviam uma vida onde todas as necessidades eram satisfeitas por Deus no Jardim do Éden, como disse a nossa leitura de hoje. Mas por outro lado, a obediência de Jesus que cumpriu fielmente o projeto do Pai, ela nos ensinou como a gente precisa viver pra que a gente possa readquirir a nossa herança eterna. Jesus nos religou definitivamente com o Pai. Ele nos deu a certeza de que pra quem vive como ele nos ensinou, a morte não é o final de tudo. Então, inspirados pelo seu exemplo, nós devemos estar sempre prontos pra enfrentar a injustiça, o desamor, a exclusão, o egoísmo e todo tipo de força do mal que oprime as pessoas. Esse foi o exemplo que Jesus deixou pra gente. Esse é o exemplo que nós precisamos seguir pra que nós possamos readquirir essa condição que o pecado de Adão fez com que nós perdêssemos. O evangelho de hoje, ele nos situa na região da Judéia, num local além do Jordão. Essa referência, ela está no versículo 1 do capítulo, mas que não faz parte da nossa leitura de hoje, que começa no versículo 2. Mas é sempre muito bom a gente saber onde é que se deram os fatos que nós estamos meditando. É sempre bom a gente conhecer tudo sobre as nossas leituras. Então, gente, curiosamente, nessa região era um local que estava sob o governo de Herodes Antipas, aquele mesmo que já havia mandado matar João Batista, que criticava abertamente o relacionamento que ele tinha com a mulher do seu irmão. É justamente nesse lugar que os fariseus vão travar com Jesus mais uma discussão a respeito desse tema. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus que estava ensinando as multidões daquela região. não para ouvirem os seus ensinamentos ou para tirarem algum tipo de dúvida que eles tinham. Mas eles se aproximaram para fazer com Jesus o que eles gostavam de fazer, uma pegadinha. Eles queriam sempre apanhar Jesus numa resposta que fosse comprometedora diante das pessoas. Mas, na prática, eles acabam dando para Jesus a oportunidade de se manifestar sobre temas que eram muito delicados para eles, o casamento e o divórcio. Esses temas, eles não tinham um consenso a respeito deles entre os mestres da lei. Na verdade, gente, a lei de Israel permitia o divórcio, mas não era muito clara para dizer quais eram as razões que poderiam fundamentar uma rejeição da mulher pelo seu marido. Olhem só, a gente lê no capítulo 24 de Deuteronômio, versículo 1, se um homem tendo escolhido uma mulher casar-se com ela e vier a odiá-la por descobrir nela qualquer coisa inconveniente, escreverá uma letra de divórcio, lhe entregará na mão e a despedirá de sua casa. A respeito disso, dessas questões, havia duas grandes correntes de pensamento no mundo judaico do tempo de Jesus. Uma dizia que qualquer motivo, mesmo que fosse um motivo bem fútil, já era suficiente para o homem despedir sua mulher para dar para ela uma carta de divórcio. Já outra corrente de pensamento ensinava que só uma conduta muito grave, como o adultério, por exemplo, dava ao homem o direito de repudiar sua esposa. Já para a mulher, as únicas possibilidades de se divorciar do seu marido era se ele estivesse contaminado pela lepra ou se ele trabalhasse em alguma profissão que deixasse ele impregnado de mau cheiro, fedorento, tipo trabalho com curtume, coleta de excrementos e por aí vai. Ela podia alegar nessa última situação que achava que suportaria o mau cheiro dele quando eles se casaram, mas que depois ela percebeu que não suportaria. É algo bem fora da nossa realidade, mas era como funcionavam as coisas daquela época. É nesse contexto, gente, tão cheio de confusões, de discussões, que se coloca a pergunta que eles fazem para Jesus. Uma resposta negativa que Jesus desse em relação à possibilidade do divórcio também podia ser vista pelo povo como uma declaração pública, uma condenação ao matrimônio de Herodes Antipas com a sua cunhada. Foi isso que levou João Batista a perder a cabeça. Então, o que eles queriam mesmo, gente, era um motivo para complicar a vida de Jesus, para eliminar Jesus do seu caminho. Olha só a situação do contexto em que Jesus estava metido ali. Então, gente, Jesus contextualiza a discussão. Ele pergunta a eles o que havia dito Moisés sobre o assunto. Mas, em nenhum momento, Jesus diz que se identifica com o posicionamento dessa lei em relação ao divórcio. Jesus concorda que a lei permite o divórcio, mas ele lembra a eles que esse fato não estava nos planos originais de Deus para o homem e para a mulher. Jesus diz a eles que essa lei é o resultado da dureza do coração das pessoas. Jesus diz que aquela lei em relação ao divórcio apenas regulamenta essa questão ligada ao compromisso matrimonial diante da mediocridade do espírito humano. O divórcio não era um projeto de Deus. E Jesus lembra aos fariseus qual é o projeto original de Deus. Um projeto que nós lemos hoje na primeira leitura. Jesus explica que o homem e a mulher foram criados por Deus para se completarem, para se respeitarem, para se ajudarem e para se amarem. Eles formam uma só carne e isso implica em que eles vivam numa comunhão total um com o outro. Implica em partilhar uma vida em conjunto, unidos por um amor que deve ser mais forte do que qualquer outro vínculo. A separação não estava prevista nos planos de Deus. Quando ela acontece é porque o amor falhou. O amor, gente, fracassou. Na visão de Jesus, dentro do projeto de Deus, não há lugar para mesquinhez, para uma vida egoísta, para uma vida que só tem por objetivo as facilidades. Vou casar para ter alguém que cozinhe para mim? Vou casar para ter alguém que lave a roupa para mim? Vou casar para ter alguém que vá no mercado para mim? Vou casar para ter alguém que me sustente? Não, não é isso. E até para os discípulos que viviam próximos de Jesus, esse era um discurso difícil de entender. Eles também tinham muita dificuldade em superar a lógica do mundo para entrarem na lógica do reino de Deus. O discurso de Jesus, não por diversas vezes, não era um discurso agradável de ser ouvido. No capítulo 19, no versículo 10 do Evangelho de Mateus, que trata desse mesmo episódio, os discípulos de Jesus chegaram a dizer, se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor nem casar. Até mesmo os discípulos tinham dificuldade de compreender essa questão. Várias vezes eles precisavam de uns ensinamentos adicionais de Jesus quando eles estavam sozinhos com ele. E o nosso texto termina com uma cena em que Jesus acolhe e abençoa as crianças. E as crianças, gente, dentro desse contexto, são uma espécie de contraponto para aquela atitude orgulhosa e arrogante com que os fariseus se apresentavam diante de Jesus, fazendo questionamentos para colocar Jesus em dificuldade. As crianças dessa cena, elas também podem ser vistas como um contraponto para a atitude dos discípulos, que tinham tanta dificuldade de entender a lógica do reino de Deus. Uma lógica que era facilmente compreendida pelas crianças, que não tem a menor dificuldade em se lançar de braços abertos em direção a seu pai, que confiam plenamente nele, sem se questionarem, que só esperam desse pai amor e mais nada. Por isso, as crianças são modelos a serem imitados pelos discípulos. O reino de Deus pertence a todos aqueles que, assim como as crianças, são simples, não ficam lutando pela defesa só dos seus interesses, mas apenas esperam receber amor desse pai em que eles tanto confiam. Quem não é criança no reino de Deus caminha com mais dificuldade, pessoal. E isso é uma dificuldade que, em algum grau, todos nós temos. Todos nós temos. É algo inerente ao ser humano adulto. Rara é a pessoa que não passa por situações assim. Então, nessas horas, nós precisamos dizer como os discípulos disseram em um determinado momento daquela caminhada com Jesus. Senhor, aumenta-nos a fé. Apenas, gente, para a gente poder finalizar aqui. O evangelista Marcos fala do divórcio que era permitido na lei de Moisés, mas que na perspectiva de Jesus era algo que devia ser corrigido, porque no plano original de Deus ele não estava previsto. Deus havia criado o homem e a mulher para se amarem mutuamente e partilharem a vida juntos. É claro, pessoal, que existem questões muito complexas que não vêm ao caso a gente discutir aqui e que são decorrentes da imperfeição humana. Nós nunca devemos sair por aí sendo juízes, sendo algozes dos nossos irmãos. Deus, mais do que ninguém, conhece o coração das pessoas. Mas colocar o divórcio, que é algo resultante de relacionamentos imperfeitos, no sentido mesmo de que as pessoas são imperfeitas, por causa do pecado, da sua insistência em se afastar do projeto original de Deus, colocar o divórcio nesse sentido como sendo algo previsto e prescrito, totalmente saudável, totalmente aceitável dentro de uma lei que vinha diretamente de Deus, que é perfeito e que expressamente diz que o homem e mulher irão se unir e ser uma só carne, não é algo que podia ser aceito por Jesus. Todo o resto, todas as situações particulares de cada um, todos os relacionamentos que fracassaram, não devem ser julgados por nenhum de nós. Essa função não cabe a gente, mas devem ser entregues diretamente nas mãos de Deus. O que tem que ficar claro para nós nessa leitura de hoje é que o projeto de Deus não pode se dobrar às imperfeições humanas. Esse era o nosso recado de hoje, pessoal. Fiquem com Deus, deixem o seu joinha, deixem um comentário, compartilhem os nossos vídeos nos grupos WhatsApp da família, da igreja, do trabalho, dos amigos. Ajudem o Vox Católica a evangelizar, ajudem o Vox Católica a chegar a cada vez mais pessoas, sejam também evangelizadores, do reino de Deus. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo programa. Obrigada, Antônio. E você que está nos ouvindo, fica mais um pouquinho para ouvir a frase para a reflexão. Tenha uma boa semana e que Deus abençoe a todos. Frase para a reflexão Não morre, quem morre para viver de novo. São Jerônimo e que não morre, E você que está abençoe a todos. Amém. E você que está abençoe a todos. Amém. E aí E você que está abençoe a todos. Obrigado.